Oi gente, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Adriele Silva e eu estou super empolgada porque amanhã é Dia dos Namorados no Brasil. A gente já comemorou o Dia dos Namorados aqui, que foi dia 14 de fevereiro, mas vamos comemorar mais um Dia dos Namorados esse ano. Eu estou aqui na capital de Luxemburgo, que é Luxemburgo também. Eu acabei de sair da academia, vou aproveitar que eu estou aqui e já vou ali no mercado comprar algumas coisinhas, porque eu quero fazer brigadeiros e beijinhos. Eu já tenho os ingredientes que eu preciso, mas eu não tenho coisinhas para decorar, sabe? Nem forminhas, nem nada disso. Estou aqui no mercado, vou levar esse aqui em forma de coração e esse aqui que é chocolate granulado. Vou levar também essas forminhas. Saí agora do mercado, gente, e eu vi um tênis que o Moreco ia gostar. Certeza, se eu comprasse ele ia gostar, só que o que acontece? Essa semana nós fomos numa loja e ele gostou de um tênis que tinha lá igual a esse que eu vi no mercado, só que de outra cor. E aqui não tinha a cor que ele gostou. Só que essa loja fica um pouquinho longe daqui, fica a uns 40km mais ou menos. Eu não vim de carro, porque a academia que eu frequento é aqui na capital de Luxemburgo e aqui é muito ruim o estacionamento, é muito trânsito. E como os transportes públicos são todos grátis e passam ali bem pertinho de casa, eu venho sempre de transporte. E como a loja fica a 40km daqui, eu não sei muito bem se eu vou daqui pra casa e de casa pra loja, ou se eu vou direto daqui pra loja. Porque querendo ou não, se eu for direto é mais rápido. Como agora são quase 11h e o Moré que sai do trabalho 3h30, eu quero já ter tudo preparado pra quando ele chegar. Porque eu não consigo guardar a surpresa. Quando ele chegar em casa eu quero logo mostrar pra ele. Tô parada aqui na praça agora, esperando o bus passar. Ele vai passar daqui a 10 minutinhos. Essa loja aqui de Kappa Max é uma perdição. Comprei essa caixa aqui pra colocar as coisinhas que eu comprei pra ele aqui dentro. Comprei também essa caixinha que eu vou colocar os brigadeiros e os beijinhos aqui dentro. Acabei de chegar em casa agora e a Senina tá querendo atençãozinha, gente. Tadinha, meu Deus. E primeiro de tudo eu vou tomar um banho porque tá muito calor, vou colocar uma roupinha mais fresquinha. Vou me arrumar pro Moré quando chegar e eu também tá nessa situação toda descabelada. Depois eu vou fazer os brigadeiros, os beijinhos e vou preparar uma mesinha pra gente lanchar. Já fiz os brigadeiros, o beijinho, eles já estão frios. Agora eu vou enrolar, colocar na forminha, decorar eles com esses coraçõezinhos e com o chocolate granulado. E depois vou colocar dentro dessa caixa e colocar essas letrinhas dizendo te amo. Comprei esse chocolate aqui pro Moréco, ele gosta muito desse. E eu acabei por colocar só os beijinhos aqui dentro porque só couberam eles e ficou muito fofinho. Olha, eu acho que ele vai gostar muito. Agora é só colocar na caixa grande com as outras coisinhas e já está a surpresa pronta. O Moréco acabou de me ligar dizendo que tá chegando, então eu tô indo me encontrar com ele agora. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!